Fala galera do YouTube, beleza? Quem tá falando é o Flox e bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje eu tô com mais um vídeo de Trove pra vocês e nesse vídeo aqui eu gostaria muito de falar sobre dragões, rapaziada Sim, são coisas que a gente usa bastante aqui no jogo, como montaria, como aprimoramento de gemas e um monte de outras coisas Rapaziada, primeiro eu quero que você deixe seu like pra ajudar a fortalecer o canal, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva, vídeos de Trove com tutoriais e um monte de outras coisas, fora com vídeos de muito mais jogos Então vamos ao que interessa, né? Bom, primeiro eu tenho que falar aqui pra vocês, aqui no lobby, você vem da esquerda, vem no cantinho, tem aqui a mesa de dragões, a caldeira dos dragões Aqui você vai ter os dragões principais, que seriam o Chama do Dragão, a Alma do Dragão, o Azulian, o Neon, não sei o que Tem um monte de dragões aqui, rapaziada, esses dragões aqui são muito fáceis de fazer Você vai precisar da Chama Primordial e o Fragmento Radiante pra você fazer a Chama de Dragão Purificadora Já esse é outro aqui, você precisa da Essência do Dragão Azulian, que é só você dropar Aí já aqui é outra coisa, né? Mesmo assim você consegue fazer eles aqui E esses aqui são os dragões, assim, básicos, rapaziada Você vai precisar das moedas de dragões E aí cada um tem a sua característica, né? Alguns precisam de alma, outros de assistência robótica Depende muito do dragão que você vai fazer Como esse dragão precisa dos diamantes, esse de fragmentos glaciais Todos esses minérios aqui, eu tenho um vídeo ensinando como pegar todos eles, rapaziada Se vocês quiserem dar uma olhada, o link tá aí na descrição Pra você aprender a pegar todos Eu gosto bastante do dragão de ossos Porque eu acho até mais facilzinho de fazer Porém esse luz estelar aqui também é bem facilzinho de fazer Por conta que ele vai diamante, diamante é mais facilzinho de encontrar, né? As moedas de dragões Tem as rampagers, né? De moedas que você pode ir atrás E também tem esse evento aqui, ó Que é o desafio de coleta Vou até mostrar pra vocês, ó Rapaziada, eu tô vindo aqui na metade do vídeo Pra falar de uma coisa bem importante que eu acabei esquecendo na hora de gravar, né? De acabar falando Bom, apertando F1 aqui, né? Vendo o certo dia que a gente está No caso eu estou numa quarta-feira Dia de gema Toda sexta-feira, rapaziada É dia de Dragon Coin Aparece várias rampages de Dragon Coins Pra você ir atrás E conseguir, tipo Tanto a caixa de dragão Quanto o Dragon Coin E também tem, tipo, ovos de dragões Os dragões que aparecem no meio do mapa E fica muito mais fácil De você conseguir os dragões E vendo aqui no N Também na loja Você vem em dragões Aqui aparece, tipo, o Dragon Coins Pra você comprar E é muito importante que você compre O Dragon Coin Districts Que é o livro do Dragon Coin, né? Você compra ele aqui por 25 mil cubits Vai farmando, né? Depois você vem aqui no tomo E ativa ele No caso eu ainda não tenho Mas é importante você comprar Quanto, tipo, quanto mais dungeon você faz Mais, tipo, tem a chance de você ganhar Dragon Coins Então, tipo, você faz as missões E vai ganhando elas Beleza? Voltando pro vídeo Oita que ele começou Ele sempre tá aqui pelo lobby Você entra nele E dá uma esperadinha Assim que você entra Vai aparecer diversas coisas pra você fazer Como aqui, ó Já vai começar Começou Eu coleto as moedas Você pode dar dois pulos E você não pode usar montaria Mas você também pode usar os dash, ó Aí tem as moedinhas Essas aqui valem um E aquelas douradas Essas douradas aqui Valem 10 Quanto mais você pegar Melhor, rapaziada Você ganha a moeda de dragões Mais a colheta de dragões Então, tipo É muito bom você ficar fazendo isso aqui, ó Isso aqui não aparece toda hora, rapaziada Então vocês tem que estar sempre esperto quando aparecer Porque é uma forma muito rápida e muito fácil de você conseguir Dragon Coins, né? Que seriam as moedas de dragões Ó, o importante é sempre pegar essas douradeszinhas aqui Que elas valem mais Ó São diferentes mapas Tem esse, acho que mais uns 3 Mas é sempre bom você decorar Quais são os lugares assim melhor pra você ir e tudo Porque tem um certo tempo, né? Se você não conseguir pegar as moedas nesse certo tempo Você não vai conseguir, ó Ai, calma Mas é sempre bem importante É como você pega, elas somem E elas reaparentem depois de um tempinho Então tem como você ir pegando de novo e tudo No mesmo lugar Bom, galera Consegui fazer aqui 106 pontos Teve um pessoalzinho que fez até mais que eu Mas isso é relevante Eu consegui o nível 4 adquirido Consegui minhas moedas de dragões E também consegui a caixa de dragões Aí, ao voltar pro lobby Você pode refazer de novo A colheita de dragões Aqui, ó Sendo que eu já ganhei Eu ganho as moedas de dragões E ganho as caixas pequenas de dragões Ó, vendo aqui O meu inventário Eu posso abrir elas e ganhar mais moedas Ou depende Se você tiver muita sorte Pode vir fragmentos de dragões Ou algo do tipo Pode vir diversas coisas Bom Esses aqui são os dragões mais fáceis de fazer E tem esses aqui, rapaziada Que são os dragões primordiais Isso aqui seriam o que? Ovos de dragões, ó Você faz os ovos Pra você fazer esses outros tipos de dragões aqui, ó Tem diversos recursos que você vai precisar Esses dragões não são fáceis, rapaziada De fazer Para fazer dragão Leva muito tempo Muito tempo mesmo Dependendo do dragão que você quer Porque tem que adquirir os recursos Tem que adquirir as moedas O flux Um monte de coisas Então Assim Demora bastante mesmo Para fazer dragões E tem os dragões de fragmento Que seriam esses aqui, ó E todo dragão também Antes de falar disso Todos eles têm Meio que habilidades especiais Eu vou estar marcando aí na tela pra vocês Onde mostra as habilidades, ó São basicamente essas Cada dragão tem a sua habilidade Ou algo do tipo E também tem esses dragões aqui Que você faz eles com fragmentos Bom, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Spider dragon Tem... Esse aqui você consegue Encaixa Esse baú do caos Essas coisas Não, no caso O baú do caos Você também encontra esses dragões No meio do mapa Encontrando eles Fica muito mais fácil, ó Vou tentar mostrar pra vocês aqui Eu tinha encontrado uns Nos mapas E consegui fragmento Fragmento de dragão do... Dragão pirata Consegui do... Starfighter Starfighter, na verdade Dragão da Colmeia Que é o... Hornet Blazers Se não sei falar direito Tem o... Regi de Flagens Tem... Spinner Tem diversos outros dragões, rapazes Que você consegue adquirir, ó Conforme, tipo, ele vai aparecendo no mapa Você mata ele Você consegue o fragmento Também vem nos baú do caos Como eu já disse Aí você pode vir aqui de novo E tem espalhado nos mapas também A caldeira dos dragões, rapazes Mas é bem melhor você vir aqui Ou você não... Você grafita ela pra sua casa também Eu prefiro já vir aqui Em vez de desperdiçar fragmentos, né E agora tem os principais Que é o Primordial Dragon Primordial Dragon, na verdade, né Bom O principal de tudo é isso aqui, rapazes É do ovo de dragão Pra você conseguir a Dragonita Você precisa, tipo, fazer Assim, normal Você entra no jogo Faz as suas missões Vou mostrar aqui pra vocês Cris Cadê as missões? As missões tradicionais do jogo Tudo Você vai receber, ó Assim que você recebe os seus cubits Você também recebe os fragmentos de dragão Como aqui eu já fiz Algumas danjos Já consegui Dragonita Cubits E um monte de outras coisas Mas é basicamente isso Pra você conseguir Ela vai se deslugando todo dia Fazendo as missões Elas vêm em baú também Se você der a sorte De vir um ovo de dragão É muito mais fácil Agora vamos falar Dos três dragões Mais importantes Dos jogos Que é O Palacen Armado do Dragão Pra fazer ele Você precisa de Pó de gema de água Flux Ovo do dragão E as moedas de dragão Pra você conseguir E ele vai dar o seguinte Pra você, ó Ele Quando você atira, né Com ele Ele cria ondas de água Que eu não consigo deixar Ah, e ele também Tipo Pra todas as gemas De água Que você tem Ó, no caso Um exemplo A gente tem Três gemas de água Todas elas recebem 10% Do nível de poder Da alma delas Tipo assim Elas já dão Isso aqui Elas vão dar 10% A mais A mesma coisa Com os outros dragões Esse dragão aqui Que é o de água Ele atira água Ele causa dano Mas cria ondas de água Também Esse aqui Que é o do vento Ele faz você voar Mais rápido E esse aqui Do fogo Ele faz você Atirar Tipo Como se fosse Uma metralhadora Assim, sabe É bem Pra explicar Assim Mais ou menos Assim Então O que que acontece Esse dragão aqui Vai aumentar As suas gemas de fogo Esse é o de ar E esse é o de água Então São cruciais Que vocês Têm Que fazer eles Lutem pra conseguir Ovo de dragão E assim que conseguir Investe em isso aqui Rapaziada Para de fazer os dragões Que vocês estão fazendo E foca neles Agora eu vou mostrar Pra vocês Como vocês vão conseguir Saber fazer os dragões Esse tipo de coisa Eu vou fazer esse aqui Que é a alma do Luz Estrelar Os diamantes Essas coisas Eu já ensinei vocês Eu consigo fazer 16 deles Então eu vou criar aqui Bom rapaziada Criei aqui Acabou meus diamantes Mas ainda tenho Bastante alma dourada E também tenho Bastante moeda de dragão Mas bom Vendo aqui No meu B Aqui eles estão Alma do dragão É só você clicar Que ele já ativa Primeira master E ainda upei ele Assim que eu upei Eu venho aqui no L Filhote Dragão luz E a coroa do dragão luz Que seria o que? Rágios Aqui eu acabei Ó Eu tenho um filhote Ele não voa Mas Ele já é um filhotezinho Para você usar Para você usar né Ele consegue usar ele Para montaria E aqui está o que ele dá Calma aí Deixa eu puxar ele aqui Ó Desbloqueado através De consumo de 10 almas Do dragão estelar Obtidas abrindo a caixa Do dragão estelar Então eu vou fazer o seguinte Ó Vendo aqui No meu Y Medalhas Ascensantes de dragões E aqui eu consigo A alma do Luz estelar Ó Ao usar uma alma Eu desbloqueei A coroa do dragão luz estelar Ao desbloquear Ao usar 5 almas Eu consegui o aliado Do dragão estelar Ó Ele está aqui ó Ele dá dano mágico Ó Reduz o tempo de recarga Em 10% Definindo os inimigos Esticantes Aqui tá Eu vou usar ele aqui ó Ele já fica aqui no chãozinho Cadê ele? Ó Ele já está aqui Do meu ladinho Não sei se vocês conseguem ver aqui Olha ele aí Bonitinho E aí Cadê outros? Aqui ó Medalhas Dragões Ó E ao usar 10 negócios Eu consegui a montaria Filhote de luz estelar E aí conforme Eu vou usando mais ó Mais almas dele Eu vou desbloqueando ele Até deixar ele 100% Numa montaria Tudo 100% Sabe? E ao fazer isso Você também ganha master Então é maravilhoso Você fazer mais dragões Bom rapaziada Feito mais Diamantes Ó Já fiz aqui bastante Já posso vir aqui E craftar mais 15 Então tipo assim Como Você vai fazendo aqui As almas Você vai pegando o diamante E a alma e o diamante São duas coisas que você pode comprar Ou minerar Então já fica mais fácil Já moedas Você tem que fazer as missões Tem que fazer as rampage A gente tem que fazer essas colhetas Tem que fazer bastante coisa Para conseguir as moedas São bem complicadas Rapaziada Não é tão fácil assim Com a sua moeda Mas É questão de você ir Craftando e conseguir Feito o master Agora eu vou ativar mais 15 aqui Desbloqueei alguma coisa Ah Desbloqueei um monte de arma São as armas dos dragões Ó Você é Caminho aqui Cadê? Vixe Para me achar agora É complicado Mas você ganha tipo Combinações Acho que é essa aqui É essa? É Você ganha meio que a arma deles Ó Também E medalhas Dragões E aqui já vai aparecer Ó Foram 32 de 25 Ó Arces anal Dragão luz Abre de luz Seriam os As As skins para as armas Né? Aqui eu já vou ganhar A montaria do dragão luz Assim que eu ativar 50 Já foi 31 A segunda aqui Eu desbloqueei Ó Meio que tipo O poder dele Né? Que seria 1000 de vida máxima 500 de dano mágico Um pulo 50 de sorte Sorte mágica No caso E depois eu desbloqueei A montaria Que é o dragão Tipo Completa Assim mesmo Né? Bom rapaziada Vindo aqui ó Na mesa de criação Vindo aqui No interativo Tá aqui ó A caldeira dos dragões Para você craftar Para usar na sua casa Porém na minha opinião Não compensa Rapaziada Porque você acaba gastando 200 moedas Isso é tipo Muita coisa Pode não aparecer Mas é muita coisa É muita moeda Na minha concepção Não vale a pena Eu prefiro usar lá do lobby E economizar 200 moedas Mas se você for ricão Milionário E quiser gastar É com você Né? Aí já Não é comigo Então bom rapaziada Eu espero ter ajudado vocês Se eu ajudei vocês Por favorzinho Deixa aquele like Se inscreva no canal E é nóis Valeu Falou Wee E é temporar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma